e aí galera beleza hoje vou ensinar vocês aí como colocar o mod de descer do veículo beleza funciona qualquer versão dpc20 da vc63 para trás eu uso mais na pk vc63, funciona de boa beleza agora nesse vídeo eu ensinei a vocês como colocar aí agora o link do apk do pk de tour e do mod de descer do veículo está tudo na descrição do vídeo tudo é fácil para você ir na descrição e abaixar se não tiver um pk de todos vocês abaixem na descrição aí agora vocês entra e baixou agora espera abrir agora você vai na parte da loader para baixar vou pagar esse aqui que eu vou fazer junto com vocês igual vocês traem desse jeito destraem um bem levinho mas não muda nada de peso no pk você entra na parte do acesso do vídeo do jogo esses dois arquivos igual vocês entram em uma pk de tour eu seleciono o aplicativo senão o pk aqui o link do pk está na descrição do vídeo se vocês quiserem na descrição do vídeo agora você clica agora você vai em edição completa de discos ficar parciais segundo isso agora vocês vai na aqui embaixo em arquivos clica agora não esquece lá entra na pasta aceste entrou esses dois arquivos aqui então vamos substituir no nome certo data sg.g marca caixinha e aperte substituir aí vai estar assim para vocês assim você entra na pasta download mod de descer do veículo entra na pasta 1 esse primeiro arquivo aqui de cima data sg.g.g agora vou fazer debaixo em data sg.g.g marca caixinha e substituir agora o arquivo debaixo pronto agora você se pressa em um bom vídeo para construir de pg.g.g e agora você só espera fazer o pk e instalar aí eu vou botar vocês dentro do jogo agora você espera fazer o pk e agora eu vou botar dentro do jogo lá já como são vocês o modo de descer do veículo aí eu te explico mais uma coisa lá e aí galera voltei como vocês estão vendo aí deu certinho do começo lá 01 funciona de boa o modo de descer do veículo se quiser botar então pecar muita inscrição estou usando a inscrição aceita mapa beleza se você colocar o mapa acima de cpf esse vídeo que vocês acabou de pôr o mod de veículo dá certo lise os modos da tudo certinho estão vendo em santo de boa eu vou ter um gráfico médio no celular e a 01 rodando de boa e deu certo aí que vocês estão vendo entrei sair de boa espécie de gostar galera deixa o like se inscreva no canal nosso canal se inscreva no canal no canal no canal do facebook e inscrição aí você vai vendo agora com o que tá funcionando de boa e também mais pra frente eu venho mais tutoriais beleza só isso não havia mais E também link do meu grupo Jetsap, tá na descrição aí também Se você quiser entrar aí Espero que eu gostasse, galera Deixa o like aí, se inscreva no canal se não for inscrito Se não tô de boa, espero que eu gostasse Valeu E Fui